Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, IMG com técnica, consultoria e contabilidade. A padronização e as tecnologias para indústria e comércio via código de barras esteve em debate durante a quarta edição do Brasil em Código, Conferência Internacional da GS1 Brasil sobre Automação e Logística. O mediador do evento foi o economista, estrategista e colunista da revista Isto É, Ricardo Amorim. Bom, o evento falou sobre a oportunidade de padronização, de utilizar a tecnologia para melhorar a oportunidade de negócios, para ter resultados melhores, para gerenciar melhor os estoques e como fazer isso. E tudo isso com o lado humano, porque no final das contas o que determina isso tudo são as conexões humanas e a importância que as redes têm cada vez maior, sejam as redes sociais, as redes de distribuição. Enfim, o que está acontecendo é que a relação entre consumidores e quem vende está mudando, vai continuar a mudar, vai ser cada vez diferente do que ela foi e isso exige uma capacidade de reinvenção, de readaptação, de inovação das empresas. Eu tenho certeza que quem esteve aqui hoje vai sair com novas ideias para fazer isso de uma forma melhor. O evento começou com a apresentação da GS1 Brasil e seguiu com o discurso do presidente da empresa, João Carlos de Oliveira. Esperamos reforçar a importância de processos padronizados para a eficiência das empresas de todos os pobres. Desde uma microempresa, que são a grande maioria dos nossos associados, inclusive, até as grandes indústrias. Todas elas, todas essas companhias criam diferenciais ao adotar os padrões bobares. Esta nossa quarta edição do Brasil em Código apresentou números extremamente positivos. Estamos agora, quando fechando esses números, notando a participação dos convencionais, além de ser quantitativamente importante, quase 300 pessoas, apresentou um índice bastante elevado na qualidade dessas pessoas. O impacto que a tecnologia provocará na competitividade das empresas, na produção e na rentabilidade foi o tema abordado por Peter Hinsen, consultor e estudioso da sociedade digital. Eu acho que este evento é grandioso porque une varejo à indústria não para falar sobre código de barras, mas para falar sobre o futuro, onde informação é realmente um ingrediente importante e provavelmente um fator de inovação para este tipo de evolução. Este tipo de evolução. Eu falei sobre o novo normal, o que acontece quando a tecnologia deixa de ser especial e se torna normal. Isto é o que temos visto nos últimos anos. Se olhar uma criança hoje, ele não faz ideia de como o mundo analógico funcionava. Hoje, o digital é o novo normal. Mas se você for à frente, o que significa que temos que repensar os mercados? Mercados estão se tornando redes de informação com o consumidor no centro. E se mercados se tornam redes, as organizações também devem ser para serem rápidas o suficiente para sobreviver. Ricardo Rodrigues, diretor de logística do Magazine Luiza, mostrou o quanto a tecnologia contribuiu para a evolução dos serviços oferecidos aos consumidores. Temos uma demanda muito forte de investimentos em tecnologia dentro das nossas operações para atender o cliente cada vez melhor. E esses investimentos em tecnologia vão garantir que a gente possa atender o cliente das mais diversas formas, a sua conveniência e de uma maneira competitiva, controlada e de excelente qualidade. E tomar contato com todas as tecnologias que existem disponíveis hoje e no futuro no mercado para poder nos levar nessa direção é extremamente importante. Então, em um evento como esse, a gente interage com diversos provedores de soluções, com a própria GS1 e procura encontrar soluções que nos levem nessa direção. Maurício Utiama, diretor da Requite Bankenser, levantou as questões da indústria. Como garantir que o que está na prateleira é o que importa para o consumidor. Depois, foram apresentadas algumas soluções tecnológicas concretas. Quer com o centro, que demonstra ao vivo qual é o potencial de ajuda às empresas que uma organização como a GS1 Brasil está a fazer neste país, permitindo às empresas ser mais eficientes, dando-lhes visibilidade na cadeia de valor, foi, de facto, extraordinário. Representantes internacionais da GS1 fizeram apresentações de estudos de casos. Rubem Calônico, CEO da GS1 Argentina, destacou a rastreabilidade de medicamentos em seu país. Trazando a todos os produtos que han definido o estado, que devem ser trazados em toda a sua trayectoria, desde que são produzidos até que são consumidos por um paciente, por uma pessoa, por um consumidor, o que assegura a qualidade e a autenticidade do produto que vão consumir. Já Mário Agüero, CEO da GS1 México, mostrou preocupação com o desenvolvimento dos negócios e a eficiência na segurança da cadeia de abastecimento. A Abras considera que a GS1 é uma referência em tecnologia no varejo e ao serviço, e por isso que nós estamos hoje mais presentes e, ao mesmo tempo, a GS1 fazendo todo esse estudo para melhorar cada vez mais a nossa cadeia de suprimentos. O COD-BAR foi um grande instrumento criado e, a partir disso, está se desenvolvendo novos códigos, novos processos, a fim de que toda a cadeia de suprimentos seja muito mais ágil, muito mais seguro, muito mais bem atendida para o nosso cliente, principalmente pelas indústrias e pelas nossas lojas. Virgínia Vamondi, CEO da GS1 Brasil, expôs o quanto a qualidade da informação influencia nas decisões do consumidor e também a eficiência dos fornecedores. Se nós não nos organizarmos na cadeia, na cadeia de suprimentos física, a gente também não vai conseguir fazer isso de forma organizada no digital. Então, é importante que, como essas fronteiras, elas praticamente já não existem, elas estão realmente desaparecendo e cabe às empresas agirem e atuarem e trabalharem de forma mais integrada e mais colaborativa, de fato, e, fundamentalmente, falarem a mesma língua. A quarta edição do Brasil em Código contou com aproximadamente 300 executivos e decisores de diversos setores da economia, além de representantes de órgãos governamentais. Legenda Adriana Zanotto